Hey guys, eu sou o Teacher Júlio da English Bay Hoje eu tô aqui pra dar dicas de quais são as melhores séries pra aprender inglês Séries pra quem é iniciante, séries pra quem já tem um nível um pouquinho melhor de inglês Vamos falar de legenda também, se deve usar ou não Vamos aprender vocabulário sobre séries, tudo isso nesse vídeo Então se prepara, let's go! Vamos começar aprendendo que a palavra série ou seriado em inglês é Series Series E tanto no plural quanto no singular a gente põe o S no final sempre Series One series, two series, three series Essa palavra só tem uma forma, series, tanto no singular quanto no plural Com essa recente popularização dos serviços de streaming, né, os streaming services Como Netflix, HBO Go, Amazon Prime Ficou um pouco mais fácil a gente ter acesso a programas de qualidade E muitas vezes eles têm a legenda, que é muito bom pra estudar Legenda em português e ou em inglês E como diz legenda em inglês? Subtitle ou subtitles? O correto é subtitles Isso, sempre com S e sempre no plural Subtitles pra falar da legenda do filme ou da série A palavra subtitle no singular significa literalmente subtítulo Que é outra coisa, então pra falar das legendas da série ou do filme, sempre no plural Subtitles A vera discussão, né Eu vou dar a minha opinião de professor de inglês Eu já dou aula há 15 anos E também de fanático por séries Eu assisto séries em inglês desde a minha adolescência E foi uma longa jornada até eu conseguir assistir sem legenda nenhuma Primeiro conselho Série dublada? Nunca Dubbing Dublagem? Não é pra você que quer aprender inglês O áudio, óbvio, né Tem que sempre ser no original Em inglês, pra você começar a se acostumar E com o som da língua, o ritmo, a melodia do idioma Dubbed series and movies never again É, séries e filmes dublados nunca mais Faça essa promessa aí pra você mesmo Dubbed series and movies never again Se você é iniciante, tem um nível básico Até um pré-intermediário Assiste suas séries favoritas aí Com o áudio em inglês E as legendas em português Subtitles and Portuguese Mesmo as legendas estando em português Você vai ver que aos poucos Você vai começar a identificar o que eles estão falando ali em inglês No início você vai pescar ali uma palavra ou outra Depois vai começar a entender um pouquinho mais Umas frases Conforme você vai estudando inglês, né Vai melhorando o vocabulário Mais e mais você vai entender o que eles estão dizendo Você vai conseguir constatar na prática ali Que aquilo que você tá aprendendo em aula Tá sendo usado nos diálogos Nas situações das séries que você assiste É super comum você ver uma palavra Ou uma expressão que você acabou de aprender Na sua última aula de inglês Aparecer como mágica ali na fala de um personagem E escutar, entender aquilo ali na série É uma sensação muito gratificante E a legenda em português vai te ajudar A verificar, a se certificar Que você tá entendendo mesmo o que eles estão falando ali Você vai comparar mentalmente, né O que você ouve com a tradução em português ali E até vai perceber que às vezes a legenda não traduziu exatamente o que o ator disse E aí é quando você vira pro amigo e diz Olha, não foi bem isso que ele disse ali Esse sentimento não tem preço Dá um orgulho, dá uma motivação, né Você entender, você saber às vezes mais do que a legenda E provavelmente aí você tá pronto pra dar o próximo passo Que é começar a assistir séries então com a legenda em inglês English subtitles Pega e faz o teste Põe ali as legendas em inglês E assiste um episódio One episode Se ao final você entender mais que 50% do que foi dito Mais da metade da história ali Você não precisa mais da tradução Você pode seguir assistindo as séries então com as legendas em inglês Vários alunos nesse caso Preferem reassistir alguns episódios que eles já viram, né Porque daí você já conhece a história Já lembra mais ou menos do que se trata É uma ótima ideia Você pode fazer isso E outra coisa Tem que sempre tomar nota do vocabulário novo Pause Pause Tome suas notas Procure no dicionário as palavras que você não conhece E vá construindo uma lista de vocabulário Pega e faz uma lista com todas as palavras novas que você vai aprendendo E é preciso você revisar esse vocabulário todos os dias, né Leia em voz alta Leia exemplos Escreva os seus próprios exemplos também Tudo isso vai te ajudar muito pra memorizar o vocabulário novo Tá, teacher Mas eu tenho que pausar o tempo todo? Toda vez que aparecer uma palavra nova eu tenho que pausar? Bom, depende um pouco de você Você tem que achar o seu equilíbrio e fazer a sua balança É importante que você sim se dividir pelo menos um pouco Enquanto aprende com séries Tentar unir o útil ao agradável Então ache o seu ponto de equilíbrio, né Se pausar o tempo todo tá tornando o processo muito chato, inteligente É melhor deixar algumas coisas passar, não ficar pausando sempre Pra você não desmotivar Mas eu sugiro que você anote no mínimo 10 palavras Ou expressões novas em cada episódio Ouvir o áudio em inglês e simultaneamente ler as legendas também em inglês É um sistema bastante eficiente pra você melhorar as suas habilidades gerais no idioma Essa associação audiovisual que você faz ao ler ali as frases na tela Ao mesmo tempo que você escuta elas Ajuda muito a desenvolver o ouvido Aprender a pronúncia das palavras Pegar o ritmo, a entonação da língua Algumas pessoas discordam Mas eu acho sim uma ótima ideia Um ótimo exercício Você deixar a legenda na tela Enquanto estuda com séries Tá, mas e sem legendas? Quando eu devo assistir uma série sem legendas? Mesmo esquema Eu aconselho que se você tiver com um nível melhor aí do intermediário pro avançado Você faça o teste Tira a legenda e assista um episódio Se você entender no mínimo 50% Segue assistindo sem legendas Passo a passo Comece com as legendas em português Siga estudando Depois troque as legendas pro inglês E no final Tira a legenda fora Se você conseguir entender mais da metade do que tá sendo dito Você tá pronto Você não precisa mais do auxílio das subtitles É um processo longo Você tem que ter paciência Pode demorar vários anos Até que você consiga assistir sem legenda nenhuma Eu comecei a assistir primeiro com as legendas em inglês Depois que eu já estudava inglês há cinco Aí uns dois, três anos Troquei por inglês E sem legenda nenhuma Talvez uns cinco anos depois Que eu comecei a ver sem legenda Mesmo depois de vários anos Vai ter coisa que você vai assistir E não vai entender? Claro É claro As tramas de alguns episódios vão ficar confusas Você não vai entender direito? Provavelmente Mas lembra que você tá fazendo isso Pra chegar fluência em inglês Pra melhorar E um dia falar fluentemente Então não desiste Segue a regra aí Do 50% de entendimento Que não vai ter erro Siga estudando Claro Todos os dias Estude bastante Aprender com séries É um complemento Pros seus estudos Continue fazendo suas aulas Ou estudando sozinho Sem mais delongas Aqui vão algumas sugestões Das melhores séries Pra aprender inglês Na minha opinião Nada melhor do que sitcoms Pra aprender e se divertir Sitcom é a abreviação de Situation comedy Que é aquele tipo de série De comédia Sobre o cotidiano Geralmente uma família Um grupo de amigos O bom de aprender com sitcoms É que eles sempre falam De coisas do dia a dia Então o vocabulário É super útil As estruturas que eles usam São do inglês real Falado informalmente Para a maioria das pessoas E facilita também Que os episódios São mais curtos Em média de 20 minutos Então é uma boa pedida Para estudantes de inglês De todos os níveis E a minha sugestão De sitcom número 1 é Friends Eu sei É um pouco clichê Recomendar Friends Mas não adianta É o sitcom mais engraçado De todos E o inglês que eles falam Não é lá tão complicado Por isso que todo teacher Gosta de recomendar o Friends A série se passa em New York Então você vai treinar o ouvido Para o inglês americano Vai aprender muita expressão Bacana com esse grupo Adorável de amigos A série é meio velhinha Estreou lá nos anos 90 Mas continua uma das favoritas Da galera A gente todo mundo aí Continua esperançoso Que role uma reunião O elenco se reúne E eles façam episódios novos Um dia Volta Friends Please A segunda sugestão é How I met your mother Como eu conheci sua mãe Essa série é meio que A sucessora espiritual Do Friends Quem gosta de uma Com certeza gosta da outra Também é sobre um grupo De amigos E seus relacionamentos sociais E amorosos Com a vantagem Que é mais nova Então é mais moderna Tem o vocabulário Um pouco mais atual O nome foi traduzido Literalmente no Brasil Como eu conheci sua mãe How I met your mother Met é o passado de Meet O verbo encontrar Em inglês Encontrar alguém Ou conhecer alguém Pela primeira vez Veja que aqui Seria errado usar o verbo To know O verbo saber O passado é New Não é usado nessa situação Que é saber Ou conhecer alguém Mas não pela primeira vez As vezes eu tenho que corrigir Meus alunos Dizendo algo do tipo I knew her at the party Eu conheci ela na festa I knew her Não I met her at the party A sugestão de sitcom Número 3 é Modern Family Essa série é bem Family Friendly Ou seja É apropriada pra família toda Bem No Brasil lá tem classificação De 12 anos Então não é adequada E pros bem pequenos Você com certeza Vai se identificar Com algum membro Dessa família moderna E melhorar muito O inglês no percurso A série é hilária Você vai rir até chorar You will laugh Until you cry O verbo rir Em inglês é Laugh CGH aqui tem som de F Laugh You will laugh Until you cry Falando em risada Até hoje Os sitcoms Utilizam as Canned laughter São essas risadas Que eles põem no fundo Como recurso Pra fazer o espectador rir Why did the chicken Cross the street? To get to the other side Canned laughter Significa Risada enlatada Ou Risada em lata Não é a toa Que as vezes Elas são tão falsas Vamos ver agora Algumas sugestões De séries Pra quem gosta De suspense Ou terror Séries do gênero Horror Terror Ou horror Em inglês Horror Partica aí Que não é fácil Horror Thriller Suspense Esse gênero Se chama Thriller E também Science fiction Ficção científica Science fiction Stranger things O título dessa série Não foi traduzido Em português Ficou original mesmo Stranger things Que significa Coisas mais estranhas Estranho em inglês É strange Mais estranho Stranger Essa série É muito popular Tem muitos fãs mesmo Não tem como não amar Aquela turminha Uma criança mais fofa Que a outra Se metendo em várias Enrascadas É uma série de suspense Com algumas pitadas De terror E também Ficção científica Ela se passa Nos anos 80 E é bastante nostálgica Yeah It's really nostalgic Doctor Who Essa é uma série britânica Pra você que gosta De histórias Com viagem no tempo Time travel E escutar também O bom e velho British accent Sotaque britânico Oh Is there the purple turtle The port is hot Doctor Who É a série de ficção científica Mais duradoura Da história da TV Continua até hoje Teve as temporadas clássicas Ali nas décadas De 60 70 e 80 Mas depois voltou Com tudo ali Nos anos 2000 E tem episódios novos Até hoje É uma linguagem Um pouco mais difícil Então é recomendado Pra alunos De nível intermediário Breaking Bad Essa série Conta a história Do professor de química O chemistry teacher Walter White Mais conhecido como Mr. Heisenberg No mundo do crime Na trama E o cupincha dele O Jesse Pinkman Eles conquistaram Milhares de fãs Ao redor do mundo Inclusive este Que vos falo Essa é uma série De ação e drama Action and drama É uma das melhores Séries já feitas Ganhou muitos E muitos prêmios Apesar de que Alguns diálogos É um pouco difícil Tem ali um jargão técnico Technical jargon No geral Os diálogos Não são de difícil Compreensão E com certeza Vale você conferir As cinco temporadas Do Breaking Bad Temporada em inglês É Caesar Season Além de estação do ano É temporada Breaking Bad Has Five Seasons Antes de você descobrir Qual é a minha série Favorita De todos os tempos Vamos ver agora Umas menções honrosas De algumas séries Mais temáticas De algumas áreas De trabalho específicas Tem um vocabulário Mais difícil Mais técnico Portanto elas não são Muito recomendadas Para estudar inglês A não ser que você Seja daquela área Ou muito interessado No assunto Vale a pena conferir também Se você tem um nível Intermediário Um pouquinho para cima Confere também As nossas Honorable mentions São How to get away With murder Para você que é da área jurídica Gosta bastante do assunto Essa série conta a história Da professora de direito penal A Criminal Law Professor Que vai te ensinar Como o nome da série diz Como se safar De um assassinato How to get away With murder The Wire Assista The Wire Se você gosta De séries policiais É considerada por muitos O melhor seriado policial De todos os tempos Grace Anatomy Para você que é da área da saúde Grace Anatomy É daqueles seriados Que a ação se passa Quase toda Dentro de um hospital Grace Anatomy É um drama médical Que vai certamente Te chorar E finalmente A minha série favorita De todos os tempos É My favorite series ever Is Lost Lost é meio uma questão De amor ou ódio It's a matter of love Or hate Well I love it Lost is my favorite series ever E eu não vou dizer Para você assistir o Lost Só porque com certeza É o melhor seriado da história O motivo que eu quero ressaltar aqui É que você assista Para poder praticar o listening Com sotaques de inglês De diferentes países Além do típico inglês americano E inglês da Inglaterra Tem um personagem que é da Escócia Tem outra que é da Austrália Tem um nigeriano Tem um casal que é coreano Tem até um brasileiro O Rodrigo Santoro Faz parte da terceira temporada Do Lost Então você tem a chance De treinar o ouvido E escutar diferentes sotaques De inglês Quando você for falar inglês No exterior Não vai ser só com nativo Então vai praticando Vai treinando o ouvido Para diferentes sotaques Diferentes sons Do inglês ao redor do mundo What are your favorite series? Escreve nos comentários Quais são as séries Que você gosta E também outras sugestões De séries que você considera Boas para aprender inglês Aí a galera toda pode maratonar Fazer maratona de séries em inglês é To binge watch Let's binge watch our favorite series And learn English Deixa o like Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Tem vídeo novo toda semana Então se inscreve E ativa o sininho das notificações Para não perder Beleza? A gente se vê na próxima See you next time E aí? Quer saber como é aprender inglês Através da prática? Vai no nosso site agora O www.englishpay.com.br Faz uma aula experimental grátis Para conhecer o nosso método inovador O Aprenda Falando E se prepara para o mercado de trabalho Uma viagem para a vida Bons estudos!